Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma resenha do BT Blush Contour da Bruna Tavares, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês e falar sobre cada tom, mas a resenha mesmo vai ser do tom Bronze Sugar, tá gente? Foi o tom que eu comprei, vou comparar ele com outros tons de bronzes bem famosinhos como o Ola da Benefit, bronzes da Ruby Rose Vamos ver se ele é bom, se ele é pigmentado, o tom que ele fica na pele, a aplicação e tudo mais Então se você quer saber, continue assistindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá? Tem muitos vídeos legais aqui no meu canal, então já se inscreve aí e ativa o sininho de notificações E me segue lá no Instagram também que eu vou deixar aqui, ó, posto videozinhos de várias makes usando os produtos da linha Bruna Tavares Então me segue lá e vamos ao vídeo Então o BT Blush Contour vem nessa caixinha super linda com o nome, BT Blush Contour, escrito assim em rose gold Essas florzinhas brancas em cima e embaixo E gente, quando eu comprei ele, eu forcei ele pra tentar abrir aqui do lado, tentei abrir de várias formas Mas a forma de abrir ele é aqui por cima, tá? É só você puxar aqui, ó, tá vendo? Aí eu não sabia ter abrido os lados, quase que eu estrago a caixa dele Mas é bem simples, é só você abrir aqui por cima, tá vendo? Aqui atrás dele vem algumas instruções, né, modo de usar E o que eu achei legal é que quando você abre aqui e puxa esse negocinho aqui do lado Vem aqui essa dica de aplicação com toda uma instrução Os pontos que ela indica você aplicar o contorno Que é geralmente que todas as mulheres aplicam, né? Olha que legal! Isso aqui é bem legal pra quem tá iniciando e não sabe aonde aplicar o contorno, né? E aqui mostra, ó, na testa, na área da bochecha e tudo mais E aqui do lado vem essa aberturinha pra gente ver a cor do produto Olha que lindo! E como eu mostrei pra vocês, aqui em cima você puxa e ele abre, tá vendo? E essa é a embalagem do BT Blush Muito, muito, muito linda, gente Olha isso, azul com rose gold Muito perfeito, né, os detalhes E aqui atrás, não sei se dá pra vocês verem Mas vem escrito aqui em preto nome, validade e tudo mais, tá? Gente, os produtos da Bruna não são testados em animais, tá? Esse BT Blush vem 4,5 gramas de produto A gente olhando assim, acha que ele é grande, né? Mas ele não é, tá, gente? Ele é bem pequenininho Peguei aqui o BT Light pra vocês verem a comparação, ó Ele é bem menor que o BT Light Tá vendo, gente? Ele é bem menorzinho O BT Light, ele geralmente é do tamanho comum dos iluminadores, ó Peguei esse da Belly Angel pra vocês verem, ó Mesmo tamanho E o BT Blush é bem menorzinho O BT Blush custou R$32,99 aqui na minha cidade, em Brasília Eu achei que o preço, assim, ficou bom Não ficou tão caro, né? Ficou um preço, assim, bem bacana E ela lançou 4 tons de BT Blush contor, tá, gente? Lançou a cor Taupe Chic, que é um tom mais claro que esse Bem mais acinzentadinho Depois vem o Bronce Sugar, que é esse meu aqui Que ele é um tom, assim, não tão quente Nem tão frio Mas é mais clarinho Tem o Choco Dream, que é um tom, assim, um pouco mais marrom Mais quente, mais escuro que esse Que é pra pele, assim, morena E tem o Coffee Louvre, que é pra peles negras Que é um marrom, assim, bem escuro, tá? Na loja que eu comprei, esse meu aqui Tinha os três primeiros tons Então eu vou mostrar aí pra vocês Então, gente No quesito, assim, das tonalidades A Bruna tá de parabéns Ela pensou bem em todos os tons de pele Desde aquela mais branca, branca, branca Até aquela pele negra, tá? Que é muito importante ter o contorno Pra todas as cores de pele Todos os tons Então isso aí tá super aprovado Vou passar aqui ele num dedo Ele tem um toque bem aveludado Bem macio, tá? E olha ele aqui no meu dedo Como que fica Vou fazer o swatch dele aqui E olha o tonzinho dele, gente Que lindo Eu senti que o BT Blush Ele veio mais trençado, sabe? Ele não esfarela Mas ele sai a cor Sai o produto O BT Light Eu já acho que ele solta bastante Quando você vai passando um pincel Ele vai esfarelando Ele não vai soltando o produto O BT Blush não Antes de aplicar ele no rosto Eu vou comparar o tom dele Com o Ola da Benefit Que é super, super conhecido Aliás, gente O tamanho dele, ó É praticamente o mesmo tamanho Do Ola da Benefit, tá? Vou comparar ele com o pó 06 da Vult Que muita gente usa também E tentar achar um tom parecido Na paleta de contornos da Ruby Rose Que muita gente também tem, tá bom? Pra vocês terem a noção, assim, correta De qual tom desse contorno Comparando ele com o Ola da Benefit Ele tem um tonzinho mais frio E é mais claro, tá vendo? O Ola da Benefit tem um tom, assim, mais marrom Assim, mais areia Mais quente O Choco Dream teria um tom mais parecido com o Ola, tá? Agora eu vou fazer o swatch dos dois aqui Pra vocês verem BT Blush E o Ola Olha aí a comparação dos dois tons BT Blush e o Ola O Ola eu acho que ele dá um... Mais um bronzeado, sabe? Comparando agora com o pó 06 da Vult Tem muita diferença, né? O da Vult é um tom, assim, mais terroso Bem mais escuro, bem mais quente Do que o bronze sugar Fiz o swatch aqui do pó 06 da Vult, ó E ele é bem parecido com o Ola da Benefit Só que o tom dele é um pouco mais quente, né? Como dá pra vocês verem Agora eu vou tentar achar uma tonalidade Aqui na paleta da Ruby Rose Próximo do BT Blush E, gente, eu vou confessar que os BT Blush Veio com umas tonalidades, assim, super diferentes Que nem nessa paleta Eu vou conseguir achar um tom muito parecido, tá? O top chic nem tem aqui nessa paleta Que ele é um tonzinho, assim, bem acinzentadinho Que não tem aqui clarinho E o tom aqui que eu tô achando que vai ser mais parecido com o bronze sugar Eu acho que é esse aqui do meio, ó Tá vendo? Mas não é tão parecido Choco Dream já ia parecer mais com esse tom aqui, eu acho E aqui não tem nenhum tom parecido com o Coffee Loof, tá? O Coffee Loof da Bruna Tavares O tom mais escuro Ele é bem mais escuro do que esses aqui Então eu vou pegar esse tom aqui Pra gente comparar, né? E olha aí, gente, a comparação Até que eu achei que esse da Ruby Rose Foi o que mais se aproximou do BT Blush Olha aí Até que esse tom ficou bem parecido, né? Agora vamos pra aplicação Gente, esse tom aqui, bronze sugar Eu achei ele perfeito Tanto pra fazer o contorno do rosto Quanto pro do nariz, tá? O pó 06 da Vult Eu já acho ele muito quente Pra fazer o contorno do nariz Então assim, pro meu tom de pele Eu achei esse bronze aqui perfeito E pra quem tem um tom de pele, assim Mais escuro que o meu Esse aqui seria perfeito Pra fazer o contorno do nariz Outro tom mais escuro que esse Que é o Choco Dream Ele ficaria legal pra fazer o contorno do meu rosto Mas ele não ficaria tão bom Pra fazer o contorno do meu nariz, tá? Então vamos à aplicação Ó, tá vendo? Ele vem bastante produto Eu passei poucas vezes o pincel E ele já veio bastante produto Apesar dele não esfarelar Ele vem a cor, sabe? Ele vem o produto E aí, gente O importante é você esfumar E vir com a mão leve, tá, gente? O segredo do contorno é você Ter a mão leve Pra dar aquela esfumada E não ficar tão marcado Pra ficar bonito Gente, contorno aplicado de um lado E olha a diferença Olha como esse lado já tá bem mais magro do meu rosto E olha esse Dá muita diferença, gente Contorno é vida Contorno aplicado de um lado do rosto Testa, bochecha E aqui no maxilar E olha aí, gente Esse tom ficou perfeito pra minha cor Ele se fundiu, sabe? Na cor da minha pele Ele realmente fez uma sombra no meu rosto Olha como ficou lindo E super natural Rosto todo contornado E olha como ficou bonito O contorno do meu rosto Agora com um pincel menor Assim eu vou contornar o meu nariz E olha aí, gente A sombra que ele já fez De um lado do meu nariz Olha a diferença Contorno do nariz feito, gente Olha isso Olha como afinou o meu nariz E olha como ficou bonito Ficou leve, né? Ficou realmente parecendo uma sombra no meu nariz Olha como ficou legal Então, gente Resumindo Eu estou completamente apaixonada por esse BT Blush contorno Por esse tom Eu achei que ficou muito, muito, muito perfeito Pra fazer o contorno do meu rosto Pra minha tonalidade de pele Eu achei o tom dele bem melhor Pra fazer o contorno do meu rosto Do que o Ola da Benefit Que tantas blogueiras usam E amam, tá, gente? E o legal é que a Bruna fez o tom de contorno perfeito Pra cada tipo de pele Pra cada cor de pele É um contorno, assim, com um tom perfeito, tá? É pigmentado Não esfarela Tem um preço bom Então está super aprovado E esse foi o vídeo de hoje, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like aqui E se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo, tá? Me segue lá no Instagram também Um beijo E até o próximo vídeo